Olá pessoal do Brasil, nós temos que estar sempre com a mente aberta para aprender alguma coisa Esses dias eu vi um vídeo de um faixa roxa, eu não sei o nome do garoto ainda Mas eu aprendi uma chave de punho, mão de vaca com a lapela Então eu vou demonstrar para vocês como é que foi feito Eu estou aqui com o monstrinho, o monstrinho vai segurar com as duas mãos na minha gola primeiro E aí o garoto está com a lapela O monstrinho vai ameaçar que vai entrar na minha perna, eu vou tirar a perna Quando eu tiro a perna, eu entro uma, o cotovelo entrei, uma Continue, já tem uma mão de vaca O monstrinho vai começar a querer defender, o que eu faço? Eu entro outra E agora o monstrinho já está batendo lá na mão de vaca Pessoal, então eu vou começar aqui em pé com o monstrinho Eu vou segurar a minha lapela, o monstrinho vai segurar a minha gola E aí eu estou com a minha mão direita na gola do monstrinho O monstrinho vai ameaçar que vai entrar na minha perna, eu já estou com a lapela E aí quando o monstrinho vai ameaçar e entrar na minha perna, eu tiro a perna Quando eu tiro a perna, eu uso esse movimento Um, entrei o cotovelo, girei Aqui já tem uma mão de vaca O monstrinho não bateu, eu vou girar de frente com o monstrinho O monstrinho vai girar de frente comigo e eu entro outro E aí já tem a mão de vaca E aí Pessoal, então nós vamos mostrar aqui o detalhe para vocês Vamos fazer bem devagar Vou segurar a minha lapela No mesmo lado que o monstrinho está segurando a minha gola E vou ficar brincando aqui com o monstrinho Você vai ficar me puxando Quando o monstrinho entrar na minha perna, eu saio Um, dois Já entrei o cotovelo Quando eu entrar o cotovelo aqui, já está pegando a mão de vaca Está pegando, monstrinho? Agora eu entrei Mão de vaca, vou apertar Um Se o monstrinho começar a sair, de repente na primeira já vai bater Mas eu acho que o garoto fez a segunda volta Porque o cara começou a girar e virar de frente, você vira de frente Aí o coach dele fala assim Entra mais uma vez Entra mais uma vez Ele bateu Está vendo aqui a mão de vaca Olha isso aqui Vou apertar mais um pouquinho Bate então Quando o monstrinho entrar na minha perna, eu tiro a minha perna E ao mesmo tempo, entra no meu cotovelo Aqui já tem uma mão de vaca Sente ali, monstrinho? Uhum O monstrinho está sentindo a mão de vaca aqui Só que o monstrinho vai começar a ficar de frente Querer sair Quando ele fica de frente, eu entro de novo Fica diferente para cá, monstrinho Isso Agora eu vou entrar devagar para machucar o monstrinho E aí o monstrinho já está batendo de novo Na mão de vaca Se o monstrinho não bater, o monstrinho conseguiu tirar a perna Já estou nas costas Também Entendeu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Monstrinho, meu muito obrigado pela técnica de hoje E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Por favor, se inscreva Até porque vocês vão nos ajudar a continuar colocando vídeos como esse para vocês aí no Brasil Um forte abraço a todos Osso Osso